E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Tô muito de boa hoje, tô um pouco triste, tá ligado? Um pouco abalado, mas eu tô muito de boa. Nem abalado por quê? Porque hoje, mano, foi um dia assim que eu preferi nem gravar. O sol já tá se pondo, tá ligado? Fim de tarde aqui na minha cidade, ó, o sol já tá se pondo. E o que aconteceu hoje, mano, foi que eu fiquei o dia inteiro em oficina, tá ligado? O dia inteiro, mano. O dia inteiro, eu digo o dia inteiro mesmo. Dei da hora que eu acordei até agora. Eu tô aqui na loja do Thiago, tá ligado? E eu trouxe a S1000 pra trocar o pneu. Cadê o Thiago? Ah, eu saio pra resolver uns probleminhas. O Thiago tá curtindo o carro novo dele, né? Eu vi no Instagram dele lá. Ah, pô, tá doido, filho. Ô, deixei a motoca aí, deu certo o pneu? Troquei já. Trocou? Top. Ficou top? Você devia ter feito o borrachão, né? Ah, mas é porque você traga a moto, né? Ah, não é não. Às vezes voa um arame ali na carenagem, negócio. Pensou, mano? Ah, não sei, tá vendo? É. Se eu sei o toque que você tem. Já pega fogo, já, o negócio direto. Tá ali dentro, Tico? Entendeu? A moto? Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver esse pneuzão que eu coloquei, tá ligado? Se ficou top mesmo, se ficou bem. Mano, vim aqui na loja do Thiago. Quem quiser trocar o pneu, tá ligado? Vem aqui na Type Park. O Thiago racha com nóis, velho. Olha aí aqui, nenenzão, vexê-maria. Ela fica bonita no cavalete assim, mano. Olha aí, velho. Parece aquelas motos de corrida. Nossa. Parece aquelas motos de corrida do Mundial, né? É, parece aquelas motos de corrida do Mundial, né? Ó, pneuzão novo, ó. Nossa Senhora. Mano, do céu. Ó, mil reais um pneu, mano. Caro, né, velho, esses pneus, né? Ah, mas compensa. Aí é segurança total, né, velho? Esse modelo aqui, eu nem comprei aqui, mano. O Thiago não tinha que iria colocar esse modelo, tá ligado? Aí, ó, aí aqui, mano. Agora, o que tava nela tava feio, hein? Cadê o outro? Tá aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Mano, o pneu que tava nela, vocês não fazem ideia, mano. Tava judiado, tá ligado? Se eu parasse na Blitz, mano, os policiais iam rir, iam falar pra Grunio ficar de pé, aqui, gente. Olha, não é prende essa moto. Hoje esse gordo fica perto, tá ligado? Porque, ó, o jeito que tava o pneu. Ó, isso aí aqui, mano. Ó, mole, velho. Olha, o que? Certo, tá fino. Mano, se eu passei a enfiar uma agulha aí, fura. Os policiais adoraram se chegassem lá, velho. Não, ia perder na hora. Se passar uma agulha aqui, fura, velho. Cê tá louco, tio. A vizinha tá aqui. Ai, ai, ai. Vou colocar aqui pra dar aquela partidinha. Ó, falei pra vocês, hoje foi o dia de ficar na oficina, tá ligado? Foi o dia de trocar óleo da moto, trocar pneu. Porque, mano, se eu deixo pra fazer isso aí, tipo, que cabe, eu não faço nada. Então, hoje eu parei e falei, mano, hoje eu vou deixar a moto no pelo. Vamos dar aquela partidinha. Pode? Só uma. Só uma. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eita, pega. Cê é louco, cachorro. Aqui é gostoso, hein? Aqui é o que não vai, né? Se colocar a primeira. Olha aí, a roda chega a girar. Nossa. Chega, chega, chega. Ela vai começar a pegar fogo. Aí, ferrou, louco. Desceu o negócio. Hasta la vista, baby. Meu Deus. Pesado, hein, tio? A moto, mano, sempre foi meu sonho, tá ligado? Desde quando, mano, eu comprei a XJ. Eu sei se foi a XJ, mas depois que, tipo, se comprar a XJ, chegavam os caras com essas motos, rolê, eu falava, mano, que moto louca, que moto louca. E hoje a gente tá com ela. Graças a Deus. Que hoje o rolê vai ser pesado, mano. Por quê? Porque o Audi quebrou também. Dá uma novidade pra você. O Audi quebrou. Isso não é novidade, né? Não é novidade. Não é novidade. Eu gastei sete mil real pra arrumar o câmbio dele. Aí, chegou na sexta. No sábado, quebrou o motor de arranque. Ah, tá tirando. E quanto que vai gastar agora? Ah, acho que agora não fica menos que dez mil de novo. Certo. Mano, eu vou partir, eu vou lá ver se vai ficar bom, se não vai. Porque eu nem peguei o carro ainda. Eu sei que tá pronto. Tá pronto. Se qualquer coisa tiver que fazer nas motos, só trazer aí. Demorou, nós. Vamos pegar aqui meu capacete, jeito, pra ligadinha. E, vamos lá então. Bora. Ó. Bagulho, gospe, fogo, louco do escape. Você tá maluco, tio? Essa moto, mano, é a moto mais doida do rolê, tá ligado? Vixe. Ah, eu quero que correr. Esse bagulho tem pit-limit, doido. Não passa de cinquenta, tio. Ó. Respeita, papai. Respeita. Oi, ó. Você tá doido, doido? Ó. Oi, ó. Maluco. Está doido. Ó, vamos lá no deles, né, mano? Vamos correr lá no deles, velho. Eu preciso ver com ele o negócio do carro, mano. Só uma esticadinha, né? Só uma esticadinha, né? Só uma esticadinha. Não fala que eu sou ruim, hein? O YouTube vai cortar a monetização, foda-se. Respeita, velho. Que um balé louco. Tá, pega. Tá, pega, cara. Tá, pega, tá muito mal. Bom, rapaziada, cheguei aqui. O toque tá aqui no jeito. Ó, quem que eu já encontrei aqui. Ó, eu tava falando com o Mitico lá agora, mano, do lançamento. Do quê? Do seu lançamento. Ah. Pode mostrar? Claro. Olha aí, sim, velho. Ah, moleque doido. Olha, meu vermelho. Inspirado, turbinado, realmente. Nossa, esse banco aqui, mano. É tipo do outro áudio que eu tinha. É gostoso, é muito bom. Nego, finalizou. Isso aqui, ó. Isso aqui, ele faz aqui, né? É isso mesmo. É bom, hein, mano? É? Nervoso, mano. Ele incha? Incha. Ah, ele abre aquele coisinho aqui, né? É, aquela asinha. É, eu que sou gordo, eu abro aquele lá. Vamos fazer um peguinha? Olha o diverso. Você sabe que aguenta? Ó, vem cá. O bichinho só quebra. Mano, dessa vez, foi o motor de arranque. Tá, de lado. Motor de arranque. Mas o bichão, ó. O bichão tá... O bagulho é... Eu preciso dar uma ligada nele. Um dia o barulho do bagulho é nervoso. Mano, ó. Chave, tá ali? Ligou, ligou, ligou. E aí, funcionou? Hã? Só você mesmo. Segunda tá de volta. Não. Segunda tá de volta. Ah, não, mas a temperatura tá alta. Não tá alta, pô. Tá no 90, pô. Ó, já falei pra você. Deixa funcionar, depois você acelera. Ele é doido, né? Ele é doido. É uma parada. É uma situação imprestável mesmo, é sério, mano? É um inútil. Ó, entra, deixa eu funcionar um pouquinho. Hoje foi o dia de ficar na piscina. Ó, levei a S1000 pra trocar o pneu. Eu fui buscar a 1200 antes de eu começar o vídeo que tava trocando. Olha, agora eu vim buscar aqui o áudio, né? Ó, hoje é sexta. Marca. Amanhã estraga. E do rolê estraga? Vamos não, vamos fazer uma apostinha, valenteiro. Quanto tempo demora pra estragar essa jabiraca? Vamos mudar mais 16 horas. Quantas horas você dá dele? Que já vai ser sábado, meio dia. Eu dou, vou falar pra você, quatro dias. Quatro dias. Eu cheguei no consenso, tá ligado? Antes o carro quebrava, eu ficava com vergonha de mostrar. Agora não. Falta, quebrou. Mano, só tá quebrando mesmo, é? Não, o patrocinador aqui do ano. O cara, filho. O Danny só lá pra você, velho. O Danny revende. Tá quebrando mais o Chebet. Chebetão, vamos. Agora eu só quero saber como que eu vou levar o carro e a moto lá pra casa. Não vou precisar tirar alguém, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, filho. Tem carteira. Tem carteira. Entra ali, entra ali. Você vai ter que dar uma puxada no mano aqui, mano. Aqui, ó, na carteira, ó. Olha a carteira. Aqui tem dinheiro, hein. Ali tem dinheiro. Ah, não. Ele pegou, filho. Esquece. Não trabalha mais. Aqui não precisa mais trabalhar. Tem que dar uma ajustada no banco ali, porque eu acho que o Michael Jordan tava aqui. Aqui tem dinheiro, ó. Ó o tamanho. Gostou do Paris. Tem que dar uma ajustadinha. Tem que dar uma ajustadinha. Tá de boa. Tá de boa? Beleza. Beleza, então. Ó, eu vou com a moto, aí você vai me seguindo. Beleza. Beleza? Tá rolando sorteio lá no Instagram ainda? Pode, com certeza. É? Então vai lá, rapaziada. 10 mil, 10 mil. Segue o Team Service lá, tá aqui. 10 mil vai falar uma revisão, né? Revisão, não. Vamos fazer uma revisão. Completíssima. Entendeu? Mas tá aqui. A revisão tem o carro, tem que tá aqui dentro. Tem que tá aqui? É. É isso aí. Então, rapaziada, corre lá no Instagram do Dennis, da Team Service, da oficina dele, que vai rolar um sorteiozão lá no Instagram. Bom, então, vamos lá pra casa. Pegar esse aqui de novo. E hoje eu vou pausar com o áudio de novo, mano. Vai ter vídeo na porta da balada, pra vocês verem as mina pirando de novo. Que da última vez as mina pirou. Então, vai ter vídeo de novo. E eu vou ver se eu faço um rolê noturno com todas as motos. E aí, o bicho vai pegar, mano. Então, vamos nessa. Ó, áudiozão no retrovisor, o bagulho é chavoso, hein, mano. Deixa eu mandar ele passar aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó. Nossa Senhora, tio. Cheguei em casa. O bichão tá com nós de volta, meu bebezão maluco. Amém. Obrigado, Deus, por essa nave. É, você me viu, cara? Você é um bom contigorda mesmo, hein? Caramba. Com cachorrinho igual você. Eu não preciso de um hotvair aqui dentro, não, mano. Quer um cachorrão mais brabo que esse? Quer? Quer? Esquece. Aí, a perna parecida. Ô, gordinho. Gordinho. Vamos comer? Quer passear comigo? Vamos passear. Ai, acorda na hora, mano. Oxi. Oxi. O que tá acontecendo ali? Assombração? Vamos ver o que que é. É assombração? Oxi. Cadê? Jack é o protetor da casa. Você não é assim, hein? Tá cabreiro. Por que que você tá atindo pro nada, Jack? Eles tão vendo. Acabei de chegar em casa, Jack. Tem aqui? Tem nada aqui, Jack. Aixe. Tá suave. Tem nada não, cachorro. O que que foi, Jack? Você tá cabreiro ainda? O que que tá acontecendo? Oxi. E aqui no fundo, ó. Vou trazer esse mil pra cá, mano. O negócio já tá formado, hein? XJ. Berrante. E a 1200, moleque. Ai, a garagem vai ficar bonita, hein? Ai, vai ficar bonita. O negócio, dá um rolê com essas três motos hoje, tá ligado? Vou chamar dois amigos meus. Não vou fazer nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou chamar dois amigos meus pra mim. Eu vou com uma das motos, tá ligado? E os amigos meus vão com as outras duas. Vou colocar esse meu aqui, que o negócio fica bonito, de verdade. Vou colocar. Agora sim, agora sim, ó. As três motos, hein? Mano, faltou só a today. Não sei, só faltou a today, tadinho. Mas logo, logo ela vai ficar pronta. A bochecha tá terminando de pintar ela. O Instagram do bochecha aqui também, as vezes vão lá. Cobre ele, fala, bochecha, termina a today. Tu não tá querendo ver a today do Mike pronta. Pode ir lá, mano. Pronta nas fotos dele, nos comentários, no direct dele. Pode mandar. Porque logo, logo a today vai tá aqui, ó. Grupo com nós. Tá em si, doido. E bom, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Mano, o vídeo de hoje foi um vídeo meio diferente, tá ligado? Foi bem diferente, na verdade. Mas agora sim, moleque. Ó. Vixe, marido. Ela, meu Deusinho do céu. Por quê, gente? Jesus. E é isso, doido. Garagem dos sonhos. S1000, BMW, XJ6 e BMW R1200. Por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo. Não esquece de comentar aqui abaixo o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Muito mesmo. Deixa o like pra ajudar no vídeo. Fortalece demais o canal. Então, eu conto com vocês, ó. Deixando o like nesse vídeo. E se inscrevendo aqui também. E lembrando, ó. Pra quem não tem esse boné aqui. Meu site tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante seu boné, sua camiseta, sua blusa do canal. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, gente. Por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E aí, nois. Valeu. Fui. Fui. E aí, nois.